Cantando que é? Cantando muito, muito, oh my God Deixa eu chegar Oh, 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 oh Oh, Birimbau Jantar-te carame um pedaço de pau Juntou com a cabata, virou birimbau Birimbau sim, birimbau não Birimbau, birimbau, birimbau sim Virimbau sim, virimbau não, virimbau, virimbau, virimbau Oh, virimbau, olha a moeira, a moeira, é ponte a tristeza Eu sou do que ento é Meio da Bahia pra viver, pra viver, pra viver, pra viver, pra viver É jogo praticado na terra de São Salvador 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 Obrigado.